Gente, bom dia. Eu acabei de saber uma notícia. Tá vendo aquela pessoa? Ô, Nazinha, vem cá. Não vou aguentar. É agora que eu vou fazer isso. Olha. Essa é a Nassilda. Olha, gente. A Nazinha foi isso aqui, olha. Essa pessoinha que tá aí foi isso aqui. Aí depois, passou por isso aqui. Teve que fazer o aneurisma dela. Ficou cega por um ano. Um ano cega. Aí o que que acontece? Ficou com a saúde ruim e tudo mais. Aí você começou a fazer ginástica. O que que você sentiu de mudança em você? Ah, tanto. Eu tinha esporão de galho, eu tinha coluna, eu não sinto nada, nada, nada. Graças a Deus. Sou muito... E eu tô trazendo ela aqui porque é o seguinte. Vocês perguntam, Mário, será que eu posso fazer ginástica? Será que eu não posso? Eu tenho isso, eu tenho aquilo? Pode? Pode sim. Se você começou a andar, ficou tudo bem? Pode. Não vem com coisa que não posso isso, não posso aquilo. Pode, porque se ela começou, se ela fez, gente... Isso daí é um milagre muito grande e um tratamento muito grande. Bom dia, dona Sebastiana. Vamos se espalhando aí que agora a gente vai começar. Então, gente, nós vamos começar com uma musiquinha bem diferente hoje, tá? Vem aqui, Cristina, porque tem gente que faz aula com a dona Cristina e com a dona Sebastiana. Nem olha pra mim, tá? Querem nem saber de mim. Eu não olho o tempo todo. Não, não é a senhora, é lá, tá? O pior é lá. É lá que vocês têm alunos. Tá entendendo? Mas a gente tem que falar e reclamar, gente. Senão, não dá. Ai, que delícia. Ah, é muito bom. Quando a gente encontra profissional que ama o que faz, não acontece o que aconteceu com a dona Nativa, que foi no médico, perguntou pro médico o que tava acontecendo, o cara nem na cara dela olhou. Aí tá aí passando mal por aí. Uma senhora que fazia aula com a gente dois anos seguidos, por causa de provavelmente troca de medicamento, não consegue mais ser ela mesma. Então, gente, antes de vocês aceitarem os medicamentos desses dos médicos que vocês vão, vai vários outros, pra saber se eles vão dizer a mesma coisa. Não dá confusão no corpo. Bora malhar. Esticou lá em cima. Respira fundo. Joga pro ladinho. Vamos pra índia. Trocou. Três, quatro. Aí, voltou. Balança assim, ó. Essa balança. E só fica lá em cima. Estica. Vai lá em cima. Vai lá em cima. Vai lá em cima. Tira pra cima. Tira pra cima. Voltou. Desceu. Põe lá em baixo. Vamos lá em cima. Vamos lá em cima. Vai. Vai. Mais um. Mais um. Mais um. Mais um. Só mais um pouquinho. Parou. Subiu. Respeitou. Ficou. Subiu. Voltia. Estica. Estica. Ficou. Vou de trás. Vou de trás. Estica. Estica. Parou. Relaxou. Ficou. Ficou. Trocou de lado. Vai, Habib. Bora, Habib. Ficou de trás. Subiu. Subiu. Tem música que não dá pra ficar parada. Soltando. Puxa lá. Estica. Sete. Aí. Parou. Ficou. Roda. 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 Sete. Foi. Segura. Respeitou. Maravilha. Machando. Olha que beleza. Só mais um pouquinho. Volta. Pessoal. Só aqui esse deduzinho, tá? Mais um pouquinho. Abaça a perna. Põe na frente só. Põe na frente só. Põe. Só uma perna. Abaixa. Trocou de lado. E vou. E vou. Só mais um pouco. Seis. Sete. Oito. Segura, vai. Um. Continua. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete, oito, balança, só segura, só balança, só segura, sem música o gás acaba, não acaba gente, coisa esquisita, balança, balança, a gente perde o pique, tá conectando, vamos lá parceiro, vai, balança, 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 ai, 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 bom dia com milquinho, vamos, segura, vamos voltar pro ritmo, solta, não para não, solta, foi, só um pezinho, troca de pezinho, e, um, um, só mais oito, seis, sete agora, só um e um, foi, 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 fica de novo, solta, baixa, ó, já trabalha a coxa, esquerda, foi, joga o pezinho lá pro lado, só um e um direto, cruzado, tudo no pezinho, foi, só mais oito, foi, foi, cinco, sete, aí, segura o que? Mais um, oito, filha, mais um, oito, sete, mistura a musiquinha, vai, sete, oito, de lá vai, um, dois, eu vou só abaixar um pouquinho, é porque hoje é segunda vez, não é terça, sete, oito, só respira, e assopra, e respira, e ele que tá carregado, tá? E assopra, e respira, e assopra, muito bem, só segura, segura, não perde o ritmo, vai, um, dois, três, quatro, e troca, Um, dois, três, quatro, cinco, eu também amo, sete, oito, só põe na frente, fica, 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 isso, só mais um oito, vai, Ficou lá, direto, um, bracinho atrás, vira o pezinho e desce o tronco, trocou, e um, dois, três, quatro, olha o bracinho lá em cima, bom dia, Vira a mãozinha, sete, mais oito, de novo, sete, oito, ficou, trocou, só dois, olha lá, e, de novo, mais um, Cruza, calcanha lá na frente, cruza, e coça na perninha direita, foi, e, de novo, trocou, e, mais um corpo, e, três, quatro, segura, só mais, só para dar o ritmo, Cruza, 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 só para dar o ritmo, 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 mais um oito, só para dar o ritmo, só para dar o ritmo, vai, só para dar o ritmo, 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 só para aqui. Presta atenção no passinho como vai ser. Dá pra cansar, não dá? Pézinho dobradinho. Quatro pra lá, quatro pra cá. Voltou e trocou. Isso vai ser acelerado. Sem quadril. Voltou. Mais um moito. Dois, três, quatro e volta. Vamos acelerar. Três, quatro, 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 cinco, sete, dois e um, três, quatro. Isso é tudo da dança indiana. Troque. Sete. Viro e só o pézinho. Vamos aquecer diferente. Trocou e de novo. Só fica pézinho na frente. Trocou. Joga a mãozinha pra lá, ó. Fica cruzado, dois. Trocou. Dois. Segurou a mão, brinque. Vamos quatro, picadinho pro lado. Três, quatro. Mais um oito. Segura. 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 Mais um oito. Segura. Segura. Segura aqui, ó. Balança, ó. O corpo abaixo, ó. Baixa. Baixa, ó. Baixa. Isso. Ó. Vamos acelerar. Segura. 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 Ficou. E puxou. Puxou. Mais uma. Só. Só. Do primeiro. Trocou. Trocou. Só um na perninha, foi. Sempre o calcanhar, ó. Calcanhar. Trocou. 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 Só mais dois. Vem. Trocou. Mais uma. Vamos picadinho pro lado. Vem. Um. Vai. E. 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 Só mais dois. Ó. Puxa a mãozinha. E. 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 Ui. 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 Segura. De levinho. De levinho. Vai. É só pra bagunçar, tá? Vai. Solta. 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 Tá acabado. Tá acabado. Tá acabado esse aquecimento. Fica quatro. Lá. E. Solta. 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 Um. Fica. Solta. Fica. Solta. Fica. Solta. Fica dois e dois. Segura. Fica. Solta. Repete. 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 Mais um E vamos picadinho pro lado direito E Tantou De novo Segurou Mais um Virou De novo Tudo facinho Eu vi que estava pegando direitinho E foi Só pra acabar Segura Vamos começar a malhar Respira Agora que vai começar Dona Sebastiana Ae, muito bem Só respira de novo, vai Vamos trocar essa música Agora é música de malhação Peraí, peraí, peraí Muito bem Já meu amor Já está na parte do fim Muito bom Maravilhoso Primeiro lá embaixo Fica um Muito bom aquele queijo Quatro Quatro Sete Oito Vai Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Vai Um Dois 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 Afasta mais a pedra Afasta mais 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 Me descobriu Vira a porta do pé pra fora Se não acha aqui Ele vai atirando a porta Tá certo E vai tirar o calcanhar Tira o calcanhar Tira Pézinho pra fora, tira Três da barriguinha, isso Não deixa bater com o corpo, ó, de leve Não pode fazer isso, tá? De leve Não pode dar tranco aí, ó, isso aqui não De leve, isso Fica, fica Fica, tirou do chão, fica lá em cima Fizemos isso já, hein? Segura aí Segura aí Ó, não pode fazer isso Tá tudo errado aqui, hein? Desceu, fica lá embaixo Fica, um, dois, três Desce o bracinho Eu vou tirar já essa calça Força, força, sete Só as calças, vai Dois, força Seis, sete, oito Mais um, dois Virou Brato lá atrás Olha pra cima Cuidado, ó, o joelho não pode passar da boca em pé Eu quero só ganhar lá atrás, ó, dedinha Vira pra cima do chão Dois, um Vai Três, três Três, sete Sete Oito, oito Um, dois Três, quatro Cinco Parou Virou Virou do lado Acerta o outro lado Soca o braço atrás Olhou pra cima Um, dois E, dois E, dois Entende tudo Só nesse joelhinho Isso, vai Vai Mais um pouco Vai Força 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 Parou Virou Solto Solta a lança Vamos descer essa roupa Você vê que tem outra por baixo E o dia que eu tirei não tinha outra por baixo Só tinha cueca Já aconteceu, querida Já aconteceu Ó, passou de novo Abre o pezinho, ó Vou trabalhar o outro coração Que é aqui Subiu Dois E, um Vira a mão Força O braço pra trás, ó Força Ele pra trás Vai trabalhar a musculatura da coluna Mais um pouco Vem Ó Joga Vira a mão pra cima Isso Isso Seis Ficou Eu sempre caio aqui Desceu Fica um Braço lá embaixo Abre o tronco Força Vai 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 Isso Porra Olha pra cima Um Força Dois Presta atenção que eu vou mexer só a direita Ó lá Vira Um Só vira ela Vai Vira Vai trabalhar Abriu Fechou Quando fecha trabalho interno Quando abre trabalho externo Vai Parou E um Solta 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 Vai Um Abriu De novo Ficou Lá embaixo Um Ficou 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 Passamos a perna Abre o pezinho Isso Volta o joelho pra fora Joelho pra fora Fechou Abre o joelho pra fora Tavol 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 Abre o joelho pra fora Fechou Sete Subiu Eu vou bem nesse equilíbrio Vai Vai Só pra descansar a coxa lá atrás Chutou bem a perna Põe o pé lá atrás Ó, não pode fazer isso hein Encaixa Joga atrás Aperta bem, aperta bem, deixa bem esticado O joelho de baixo hein Puxa, vai Tem que deixar o joelho na linha do outro Aperta o bumbum Vai travar bem embaixo Puxa Vai Puxa 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 Abre pro lado Tá certo? Vai descer Vai subir Vai assoprar Vai voltar, tá? Atenção Sete Oito Foi Um Dois Continua aí Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Mais um oito Vai Um Dois Três Continua em casa também Cinco Seis Sete Oito Mão na cabeça Fica Um Dois Olhando pra cima Gente, vai doer muito isso aqui amanhã, tá? Aqui atrás, ó Força Força Abre o cotovelo Força Sete Até pra sentar na privada vai doer Vai Força Sete aí Parou Relaxou Já tá doendo É não Ele falou que não pode E na realidade não é nem amanhã Só depois de amanhã que vai ficar uma dor tão difícil Dobra Sub Amanhã começa só Respira Assopra Respira Você vai ter que ser cuidadora de você Vai, Mário, eu sou cuidadora, Mário Vai, tem que continuar sem a música mesmo Espera aí Segurou, juntinho Aperta o bumbum e barriga Perninha lá atrás Agora é a outra Deixa o joelho durinho Braço lá atrás Foi Um, dois, três, quatro, cinco Junto comigo Sete, oito, e um Três, prende a barriga Seis, sete, mais oito Um, dois, três, quatro Seis Último oito Um, dois Força, três Prende tudo Quando prende fica pesado Sete Alongou Dobrou Fica devagarinho Enrolando tudo o músculo lá Fica aí Fica aí, fica aí Puxa a pontinha do pé Assim Muito bem Subiu Dá só uma Dá um passinho pra frente Uma separadinha pro lado Esticou tudo hein Mão na cintura Respira Foi Um Dois Três Mantenha esse bumbum apertado Quatro Assopra Sobe Sete Sete Não, sete não Sete Oito Mais um oito Foi Um Dois Mantenha o bumbum apertado Que é o bumbum que vai puxar pra cima Não é a força na coluna Força Força Sete Oito Mão na cabeça, olha pra cima Ficou Um Dois Três Ai caramba Bom dia Força Dois Três Quatro Sete Oito Mais um Dois Vai parecer uma distensão mas não é, tá? Sete Último oito Vai Dois Três Quatro É bom pra alongar Parou Desceu Fica embaixo um pouco Respirando Assoprando Respirando Assoprando Mais um pouquinho Respira E assopra Subiu Respira fundo Assopra fundo Respira Faz Já tá doendo Assopra fundo Muito bem Dobrou Dobradinho assim mesmo Deixa passar do joelho Aperta o joelho no outro Fica Um Três Só isso Vai trabalhar essa região, tá? Vai Isso Isso Mantém dobrado Aperta o joelho Isso Isso Encaixa o quadril Não deixa assim não Encaixa Vai 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 Isso Tudo apertadinho aqui Aperta o joelho no outro Vai fazer tudo uma linha aqui Aqui atrás Prende a barriga Parou Abriu Fica um Força Vai Vai Ai carambola Parou Solta Solta Solta, solta Vamos deitar já já Só falta um, tá? Um De equilíbrio Esticou Joga pro lado Sobe o pé Tira do outro lado Só balança e foi Um Cintura, tá? Não, não quer Flexiona o pé Vai Sobe o máximo que vocês podem Vem Parou Soltou Como é bom a música na vida Mais um Parou Posicionou Foi Em casa eu só escolho música Eu não Prende a barriga Vai Vai Último oito Segura o corpo Aí Soltou E Balança Parou Parou Subiu Foi Força o braço pra trás Tem tudo o porquê que tá assim Força Por isso que eu gosto de comer comida Vai Solta Se vocês deixarem o braço embaixo vai pesar na coluna, tá? Tem que jogar lá em cima Eita Eita é Barregaçou até as magas, hein? É isso aí Posicionou Foi Foi Ai meu pai Foi 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 Isso aqui é do balé russo Seis Uh Parou Respira Pega o colchão Lambe a garrafa Bebe uma aguinha aí Carócolas Bora lá na frente Vou pro meio Vou pro meio Muito bem Muito bom Os homens estão tomando coragem Olha lá Bora não Conseguiu trazer É É isso aí Bora deitar Adorei Olha você desse Olímpicos Cristiano Cristiano Muito bem Todo mundo deita no Cristiano Ronaldo E vagabundo esse Cristiano Ronaldo Não Segura aqui Ai eu preciso do ritmo Vamos começar pela parte do meio e da barriga, hein? Olha o som Segura Segura aqui e olha pra trás Segura aqui e olha pra trás 2 1 Vai 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 Força Olhando pra trás Eu quero que pegue a força do estômago Vai 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 Força Força É tudo direto sem parar, hein? Vou fazer os 4 tipos e descansar depois Parou Olhou pra barriga e segurou na nuca Vai Vai mamãe Vorão, let's go Ficou Ficou Foi Quero Ficou Um Ficou Pelo Pelo Coloca o cotoneiro no joelho Assopra, assopra sempre quando sobe Deixa a coluna sair do chão Estica a pedra e solta a mão da cabeça E vem, olha na fé Vai descansar, esse é o último Um, dois, três, quatro, cinco Força, força, quatro, quatro, sete Mais um pouquinho Parou, relaxou Sim senhor, muito bem Isso, isso. Ai, um cigarro, meu pai. Mão no chão, perna em cima. Desinfeccionado. No chão. Acelerou. Posta o ombro para encostar no chão. Desinfecciona o pezinho, não deixa ele ficar molinho. Grandão e um. Passa mais. Parou, chicou a pontinha do pé, chicou curtinho. Vamos, vamos, vamos. Parou para acabar, fica um. Vai, 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 vai. Desce o esforço. Olha para a barriga. Olha para a barriga. Olha para a barriga. Olha para a barriga. Parou, relaxou, alonga. Estica, estica. Pode ser. Estica tudo. Respira. Ai, que safou até a barriga, vai. Bate um pouquinho nessa barriga aí. Aí. Deu uma caizinha. Vai, bate aí, né? Parou? Chocou. Pézinho esquerdo flexionado, ó. No chão. Pézinho direito lá em cima. Chicou. Só vai chutar. Foi. Um, dois, cruza, desculpa. Três, quatro. Tem que cruzar, ó. Cinco, seis, sete, oito. Vai. Um, dois, três, quatro. Cinco, seis, sete. Trocou de perna. Foi. Um, dois, três, quatro. Cinco. E corta o ombro do chão. Sete. Sete. Agora. Um, dois. Aí quando cruza aqui é ruim. A sopa. Tira o ombro, o ombro quer sair do chão. Sete. Dois. Ai, parou. Estrela. Balança a pedrinha assim, ó. Muito bem, ó. Subiu a direita, cruzou em cima da esquerda. Braço direito no chão. Braço esquerdo em cima. Vai subir. Um. Um. Barou. Um. 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 Um, dois, três, tá acabando, tá? Quatro, cinco, não, seis, sete, oito, aí parou. Respira, assopra, fica aí, respira, assopra, respira, assopra, aí cruzou, perna esquerda em cima da direita, braço esquerdo lá do ladinho, braço direito em cima, tirou o perna tava certa, isso, aí, agora sobe o braço que tá no chão, aí, vai, isso, oito, vai, dois, três, sopra, sopra, vai, quatro, cinco, só falta mais um oito, vai, um, quatro, cinco, seis, tirou a perna, abriu, foi, um, dois, sopra, tira, sopra, cinco, seis, sete, oito, mais um oito, vai, um, dois, três, quatro, cinco, sete, oito, maravilhoso, vai, relaxa, respira, respira, vamos pro bumbum, hein, é o último agora, pezinho aqui, pezinho aqui, o meu pé mata agora, vai, fica lá em cima, sobe a ponta do pé, vai, fica, 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 manda lá em cima, oi, sobe a ponta do pé, balança, vai, um, força, mantém, olha o mormaço chegando, tá vendo como tá meu pezinho aqui, ó, só vou bater a ponta no chão, ó, bate, sobe, bate, sobe, bate, sobe, vai, trabalhando o músculo do bumbum também, e lá da frente da tíbia, das canelinhas, vai, isso, força, sobe esse quadril, não deixa ele descer, cinco, parou, sobe na ponta do pé, tira o calcanhar do chão, bate o joelho no outro, força, cansou, para e começa de novo, vai, força, tô ouvindo o ritmo, vai, força, parou, desceu, abraçou, ai, ui, 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 vamos alongar para não doer tanto, tá? Ai, gente, eu dei novos meninos e me roubaram um vaso da minha porta, eu brinquei tanto na escadaria, eu fiquei, 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 acabei o final do meu vaso lá no enterário, segura, pisou a perna no chão, eu brinquei, roubou meu vaso, desse jeito, eu não terei a escada, ninguém ia sair louco, ia sair a matar, enforcado, tá? Já imaginou? Subiu, só balança, um, dois, três, quatro, cinco, 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 um, dois, três, três, quatro, cinco, seis, sete, parou, vai, braça, puxa a perna direita, cuidado com a dona Sebastiana que ela vai bater, mexeram no vaso dela, agora, se mexer no vaso da minha mãe, ela fica plantada com uma faca já este ano, no silêncio, perna direita lá em cima, perna esquerda no chão, subiu, um, dois, três, separece, eu já briguei, até, oito, um, dois, três, quatro, seis, sete, oito, vai, um, dois, eu não gosto de nada errado, seis, sete, oito, vai, um, 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 Estica tudo lá em cima. Ai, Ana Cris. Ai, deu pra cansar, poxa, mesmo sem a música. Agora eu fiz mais ali na minha porta, cara. Foi lá embaixo, assim, ó. Até onde deu. Só que não tem nada, tá vazio. Mas tiraram o coco, a arvorezinha de lado, dona Sebastiana? Não, pegaram com tudo. Levaram embora o vaso? Ela foi embora. Oi, tá certo, ela tem, mas é que tá um escândalo. É, eu briguei, briguei. E não apareceu o vaso. Deve ter sido a minha mãe, dona Sebastiana. Minha mãe não pode ver um vaso que ela tem. Minha mãe pega a planta. Joga lá. Segura. Gente, pegar uma mudinha, tudo bem agora. O vaso inteiro, sacanagem, hein? Tava ela nascendo. Mora. Sacanagem, né? Foram lá na porta dela pra dar o vaso? Sacanagem. Troca de lado. Que fosse a erva ainda. Já imaginou? Segura. Erva doce é tão bonso. Erva mate. Queira que não era nenhuma erva, né, dona Sebastiana? Era coco mesmo. Alonga. Vai lá embaixo até onde der. Tem erva pra tudo que é gosto, viu? Que amor, viu? Ó, sai daqui e deixa o braço lá atrás. Estica o máximo que der lá em cima. Estou tirando de lado e dentro de casa um pouco, porque eu vou armar a vida natal no lugar, né? Não faria isso eu, dona senhora. Na da era. Hã? Não faria isso eu não, dona senhora, porque vão roubar tua árvore e a senhora vai sair dando tiro lá na porta. Vai, eu vou armar lá dentro. Vai isso, armar lá dentro. Subiu. Eu estou tirando os vasos de dentro de casa de um canto. Ah, tá. Sopra. De novo respira. Aí você adora. Ah, sopra. Mais uma vez. Respira. Assopra. Olha só, dobra a perninha. Lá na frente aqui, ó. Não muito perto do quadril, tá? Dá uma distância de dois palmos assim do quadril, mas põe na linha do quadril. Aí, distante. Subiu. Flexiona. Os pernos podem estar mole, hein? Durinho, durinho. Foi lá embaixo. Ai, olha pra cima. Respira. Tira a mão do chão. Olha pra cima. Vai. Isso vai alongar bem o nervo ciático. De novo. Dói agora pra não doer de nada. Pra não doer mais. Aí, voltou. Trocou de lado. Foi lá. Distância de dois palmos do quadril, pra pegar bem aberto mesmo. Joga outra perna mais lá pro lado, Sônia. Isso. Tá ótimo. Tá ótimo. Subiu. Olhando pra frente. Foi. Olha pra cima. Vai. Um. Dois. Três. E quatro. Tem que ter o primeiro dia pra lá. Aí, voltou. A doida lá. Quem vem primeiro dia vai fugir. Vai nada. Vai continuar. Eu vi o primeiro dia, eu vi. Vai ficar. Respira. Junta bem o pezinho e vai lá embaixo assoprando. Fica lá. Segura bem. Põe o queixo no peito pra alongar a coluna. Respira. Eu só não conheci. Tá bem perto. Assopra. Flexiona o pezinho também. Vai. É. Deve ser da minha entrada mesmo, né? Pode ir em outro lugar que não é. Isso que eu gritei. De novo. Aí. Puxa. Cruzam a perna em cima. Perna direita cruzando em cima da esquerda. Mão esquerda. Mão esquerda. Puxa o joelho. Vira. Olha lá atrás. Isso. Joga o braço direito lá atrás. Olha lá na mão. É uma impressão de cãibra, tá? Isso. Todo mundo certinho. De morte não. Não, não. Pelo amor de Deus. De morte não. De estrelas. Eu tô vendo umas estrelinhas também. Pensei que era só eu, hein? Troca de ladinho. Já tá vendo faz tempo. Cruzou. Vamos lá. Cruza direita. Esquerda em cima da direita. Segura com o braço direito. Engancha mesmo. Aí está louco. Vira e olha. Segura. Olha lá na mão. Respira. Cildinha, essa mão que tá pra frente, joga lá pra trás. Aí. Olha lá atrás na mão também. Aí. Agora sim. Já tá quase. Aí. Volta. Vamos ficando de pé. Um, dois, três. Virando, virando, virando. Virando, virando, virando. De lado. Virando. Segura. Põe o pé do lado. Põe o pé do outro. Segura assim, dobrado. Respira. Assopra. Inspira. Assopra. Mais duas. Mais duas, vai. Igual o mar. Puxou. E quando assoprar, vai subindo. Respirou. Só mais duas vezes. Respirou. Desirou. De novo. Juntou a perninha. Finamastê. Muito bom! Parabéns pra vocês! Obrigado, gente. Por hoje foi da hora. E eu que não carreguei o som, tá? Bem, gente, ó. Um beijo pra vocês. Presto atenção no que eu disse no começo. O exemplo da nossa aluna Nazinha, ó, fez aula inteirinha, teve problemas seríssimos, tá aí, viva com saúde, se sentindo bem, né, Nazinha? Beijo, meu amor. Segundo ela, curou até a dor do amor, ó, que beleza. Aqui é tchau, obrigado, viu? Tá ótimo, pode deixar aí, querido. Ó, ele veio também, olha. Tá vendo, não é só pra mulher não, homem também faz. Deu tudo bem aí pra você essa ginástica? Hein? Ó, nem respirar. Conseguiu nem respirar. Mas, ó, é pra vir sempre, tá? Sempre. A próxima é daqui a dois meses? Não, senhora, a próxima é amanhã, pode ser. É amanhã já, prontinho pra fazer. Mas você foi muito bem, cara. Tá vendo? Ó a dona Sebastiana, tá certo, não pode faltar, entendeu? O negócio é vir. Obrigado, viu, meu querido. Amanhã das oito e dez no máximo. Oito e quinze, tá começando. É todo dia, de manhã é todo dia. De tarde, de segunda, quarta e sexta. Das duas, não, das quatro e meia, cinco e meia. E das sete e meia às oito e meia da noite também. O que você come de manhã, antes de vir aqui? Cara, na realidade, eu só tomo um café preto. Depois que eu vou pra casa, eu como o que tiver na frente. Porque é o seguinte, como a nossa ginástica tem uma intensidade, eu não quero que tire doce, eu não quero que tire comida, eu não quero que tire nada. Porque se tirar vai passar mal. Então, assim, se a pessoa tem diabetes, ela tá tomando, tchau, meu amor, brigadíssimo. Tem, tem. E ela toma a insulina, ela pode fazer a ginástica e comer um docinho antes de vir. Essa aula, o indicado é um chocolate, uma cocada. Adentre-se a nossa entrevista. Obrigada. Você que trouxe ele. Foi. Eu sou o maridão. Conseguiu. Olha aí, tá vendo, gente? Os maridos estão fazendo no canal, estão fazendo aqui, é isso aí. Então, assim, a comida, pra mim, é muito relativo. Eu não gosto de regime. A única coisa que eu faço, sai, Mário, eu não tô conseguindo emagrecer de jeito nenhum, eu não tô conseguindo sentir resistência. Pra quem não tá conseguindo emagrecer, continua comendo, mas corta as coisas pela metade, só. Ah, eu como dois pães de manhã. Come um. Só não pode tirar. Porque vai passar mal. Cai o açúcar, dá uma sensação de queda de pressão. E outra, não responde à musculatura. Então, come à vontade. Come bem, como vocês já se alimentam. Pelo menos os primeiros quatro meses, não mexe em nada. Se não ver resultado nenhum, que eu duvido. Eu também. Tem como. Aí a gente entra nessa questão da dieta da metade. Mas vocês estão muito bem. Vocês já são atléticos. Eu já vi que vocês fizeram aula inteirinha, os dois, tá? Junto comigo. Vendo estrela. Eu também. Vejo estrela o tempo todo. É, depois de muito tempo enferrujado. Mas agora é pra vir sempre. Todo dia das... Acabou. Eu vou aproveitar essas férias aí. Exato. E quando acabar as férias, cara, saúde ao alívio. E no canal, você assiste qualquer hora e faz qualquer hora a hora inteira. Pergunta. Pergunta. Quando chove, garoa assim... Quando garoa leve, é claro que a gente vem. Agora, quando dá pau d'água, não dá. Mas a garoa, hein? Ah, até gostoso. Ah, é. É bom. Tem várias aulas da gente embaixo de chuva. Corre pra lá, corre pra cá. Legal. Obrigada. É só, vocês não tão no grupo ainda, né? Ah, tá. Ah, tá. Ah, tá. Saúde. Vem na Vera. Vem na Vera. Fiz uma aula lá. A gente foi lá uma vez, uma noite. Caramba, é mesmo, Célia. É isso. Ah, olha, gente. Eu não tô muito velho, mas a cabeça já tá... Né? Verdade. Vem na Vera. Vocês tão no grupo mesmo, é isso aí. Tem lá na... Mas assim, vem aqui. Vem. De férias, vem aqui. Não dá pra enrolar mais. Não. Não tem como. É que é puxado pra caramba. Mas vai acostumando, depois... Faz o que dá, Célia. Se bem-sincere, eu tô fazendo o que dá. É, mas é isso mesmo. Se for estar demais, machuca. Não, é. Incomoda. Se mata. É, tem essa. É. Eu mesmo, fazendo aula, às vezes, eu fico dolorido. Agora eu tô tremulo, assim. Tô tremendo. Meus joelhos, eu tô tremendo. Tô tudo tremendo, mas isso significa que a gente usou o músculo. O joelho, o cundo, a panturrilha, nossa. É, isso aí. Obrigada, Célia. Obrigada, vocês terem vindo, ó. O meu esquema é isso aqui, ó. Mas você nem tem muita, ó. Mógico que eu tenho. Só que ele eliminou 14 quilos, há pouco tempo. Ah, só que aqui é o seu armazenamento de energia. É o mais difícil de tirar, porque você é magro, você não é gordo. Agora ele vai. Tem que ter muita paciência. Mas você já foi gordo? Não, sim. Não, né? Ele tava barrigudinho, só barriga. Mas no homem é a primeira coisa que pega é a barriga. Mulher é braço, quadril. Ele tava com 91 quilos. É o mais difícil. É o mais difícil. Oh, que beleza. É o mais difícil. É o seu armazenamento de energia, mas só pede com uma boa do maioróbico, que é o que a gente faz aqui. Eu também. Meu problema era aqui. Eu gostei no final, que teve abdominal. Ah, eu faço todo dia. Abdominal eu faço todo dia. Não tem como. Então vem que você vai emagrecer com nós. Nada. É isso aí, gente. Pra você também, viu? Não tem história. A ginástica é pra homem, pra mulher, pra criança, pra idoso. É pra qualquer um. É até pra cadeirante, que eu vou começar a dar aula pra um cadeirante. Vamos mexer bastante na musculatura dele. E vamos fazer com que ele melhore a saúde dele. Porque ele tá muito bravo com ele mesmo. Tá? Beijo carinhoso. Amo todos vocês. Ah, eu tenho tanta coisa pra falar, mas chega aqui e me dá uns brancos. Que tá tudo anotado lá. Nós vamos fazer vídeo com vocês todo domingo às 6 horas da tarde. Nós vamos fazer um ao vivo. Tá? Eu vou fazer isso. Tá bom? Beijo, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada.